Pessoal, a gente está aqui no quilômetro, que quilômetro é esse aqui, seu Antônio? Quilômetro 55 aqui da 401 que liga a Boa Vista, alerta, estou aqui com o seu Antônio, famoso seu Antônio aqui, aqui foi uma dica do pessoal do canal Nós Pelo Mundo, que indicou para a gente, a gente chegou agora aqui, o pessoal aqui também, o pessoal aqui estão dizendo que o açaí daqui é melhor do que o de Macapá. Rapaz, o açaí de Macapá é melhor do que o de Santarém, eu tenho que provar, vou provar aqui para ver se o trem é bom mesmo. Só outra curiosidade aqui, que o pessoal acabaram de me falar, que o seu Antônio aqui, ele planta e colhe o açaí dele, né, seu Antônio? É, depois você mostra os pés, cacho preto ali, tá? Vamos mostrar aqui, está meio escuro aqui. Seu Antônio, como é que surgiu a ideia aí de construir esse local aqui? Plantei, comecei a plantar açaí para o meu consumo, amigo, e aí de repente virou o meu melhor negócio, que eu mexo com aça até hoje, né? Inclusive, eu acabei de amarrar uma verdura aqui, mas aí agora virou um negócio, e o lugar aqui está ficando famoso, né? Está muito famoso, está muito inteligente do mundo aqui, você vê pelas fotos aí. A melhor propaganda é a boca a boca, né? Exato, a propaganda é o que vai passando, vai se carregando, vai fazer a sua parte. É verdade, agora a gente vai mostrar aqui o lugar para vocês. A gente está indo aqui com o seu Antônio, e aí pessoal, beleza? Vamos lá para filmar a foto aqui, foto ali atrás da parede, para todo lado. Pois é, foto de todo mundo que passa por aqui, né? É, só para vocês terem uma ideia, até o governador de Roraima aqui, já está aqui no nosso muralho e vem tomando o açaí. Olha aí, o governador de Roraima já passou por aqui também para provar o açaí do seu Antônio. Olha aqui, o cara vê o cacho é o mesmo, já não sabe? A gente tem um tanque que estava aqui, tirando o cu aqui, olha. Tirando o cu, aí é um, tirando o cu ali, olha. Olha aí, rapaz. Está sumindo ali, está sumindo, está sumindo. Oi! Tá, já vi. E aí o cacho preto aí, olha. Aí, olha, para mostrar que aqui está o lugar do verdadeiro açaí, amigo. Pessoal que viaja aí, ó, de Manaus para Boa Vista, que vai para Leten, aqui fica no caminho de Boa Vista para Leten, né? O açaí do seu Antônio é um lugar que eu, particularmente, já vim várias vezes aqui em Leten, na Guiana e nunca tinha parado nesse lugar. Olha, gente, impressionante. Açaí aqui, você toma com o que você quiser, com granola, um monte de coisa aqui, ó. Eles colocam aqui, entendeu? Aí você prepara o seu açaí como você quiser. Aí tem aqui o redário. Olha aí o redário. Está vendo? Aí você pode deitar numa dessa jeito, se relaxar. E aqui também, ele planta o açaí que você toma aqui, é ele mesmo que planta, ó. Aí tem um espaço aqui de convivência, ó, do pessoal. Está vendo aí, ó? Galera conversando aqui. Aí são diversos açudes de peixe aqui, ó. Ele também tem criação de peixe aqui. E aqui, se você quiser, você pode ir visitar aonde é colhido o açaí que você toma aqui, ó. Vamos lá, pessoal. O seu Antônio aqui vai mostrar pra gente aqui, ó. Isso foi tudo ele que construiu aqui, ó. Olha que tá, olha aqui. Olha que torvete de vinho pra lenta aí. Tá bem africado, com jeito de virar. Não vira nada, não vira nada. Cara, é sensível dessa boa riqueza, azar. Ah, velho, isso aqui é top demais, olha aí, ó. O cara disse que o lavagem não produz, não produz, mas a gente não planta, mano. Não tá aqui. É verdade, olha aí, ó. O açaí que ele serve aqui é colhido no pé. Olha aí, pessoal. Seu Antônio, ele cria pirarucu. O que o senhor cria aqui, seu Antônio? Cria pirarucu, matizana. Rapaz, os tanques, o senhor só fez colocar aqui, seu... Eu só fiz de tela. Eu acho que ela é difícil, mas eu paro uma outra. Ele faz uma tela sombrica pra ver um barro de lá pra cá e a Fiqueza está, cara. Aham. E colocou esse plástico aqui. Esse aqui é o seu Antônio. O empreendedor do campo aqui que acreditou no lavrado de Roraima, investiu e agora tá colhendo os frutos aí do investimento dele. E atendendo nossos amigos que passam, né? Aqui o nosso lugar é muito visitado, entendeu? Falta você, Vinho. Vem. Pois é. Pessoal aí de Manaus, ó, que tá assistindo esse vídeo no YouTube, pode dar um pulo aqui que tem redário, tem uma piscininha ali pra se refrescar, né, seu Antônio? Tem 60 metros de piscina pra nadar aí. Verdade. Da lona, é sempre. O que importa é a água, né? É verdade. Ah, tá aí, mano. Entendeu? Então vamos... Olha isso, pessoal, aqui em cima. Olha o redário aí, ó. Aqui se você quiser passar o dia aqui, pode passar aí. Se deita numa dessas redes aí e fica só curtindo aqui o lavrado roraimense. Gente, olha que lugar é esse aqui. Que legal. Esse aqui é o açaí do seu Antônio. O açaí do seu Antônio. Aqui o redário aí, ó. Vou pegar meu chapéu aqui, que o vento aqui é muito forte, muito ventilado. Dá pra você ficar aqui e relaxar. Olha só esse lugar, gente. O vento, 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 vento o tempo todo, ventando. Eu acho que deve estar até ventando muito aí no áudio. Aqui ele cria peixe. Aí tem o próprio açaizal aí que ele colhe. E serve o açaí aqui pro pessoal. A piscina ali, ó. De água bem limpia pra você tomar um banho. Tem o wi-fi aqui. E essas redes aqui pra relaxar é tudo de bom, pessoal. Aí tem as mesas aqui, ó. Se você quiser tomar o seu açaí relaxado aí. Tem esse negócio aqui que a Roberta tá gostando muito, ó. Você pega, coloca o pé aí. É uma massagem, né? Nas bolinhas aí da semente do açaí. Olha aí, ó. Muito relaxante. Cada mesa tem um ou dois. Aí a pessoa vem, coloca o pé e fica massageando aí o pé. Gostou, Roberta? Uma delícia. Muito bom. Ai, relaxa demais. Ei, Roberta. Recomenda o açaí do seu Antônio? Recomendo. Pode vir. Ela bem suja. Pode vir aqui. Uma delícia. Você é bem atendido. Um lugar muito relaxante. Pessoal, eu tô finalizando aqui. Olha só a cor dessa água aqui, ó, pessoal. Essa piscina natural aqui de água bem cristalina. Coisa linda isso aqui. E vocês conferiram aí as imagens do açaí do seu Antônio aqui no quilômetro 50 da rodovia 401 que liga Boa Vista Roraima, Aletem, na Guiana. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like que é muito importante para o YouTube entender que você está gostando do conteúdo e que possa difundir esse conteúdo para mais pessoas. Comenta aí o que você achou do açaí do seu Antônio. Faz as perguntas que a gente responde aí para vocês. Compartilha naquele grupo da família, no WhatsApp, com os amigos, nas suas redes sociais. E se ainda não é inscrito no canal, ativa aqui o sininho. Aperta no botãozinho vermelho aí de se inscrever. Ativa o sininho para receber as nossas notificações. Essa foi mais uma dica do canal do Moisés. Muito obrigado aí a todos vocês e até o próximo vídeo.